Pessoas de fogo no 022is estamos aqui para um vídeo de telemóvel pessoal Isto é uma coisa que pronto já passou de moda mas eu não quero saber é o pen pen apple Applepen Impeita Ah, a fogo, este video vai ser curto, vai ser 5.4 minutos, pois os videos estão novos, agora vou ser curtozitos, está bem, e agora eu estou fazendo um video de horários pessoal, por isso, os horários vão mudar todos, ok, ah, e vai sair tanto videos de PS4, vai sair videos de PS4, também vai sair videos de PC, vai sair tudo, claro que vai ser mais frequente, por exemplo, PC, e depois está novo, e depois é sim, é PS4, pronto, é o mais fácil de gravar, para perceber, este jogo é um bocadinho complicado, oh, P-Bineapple Apppad, um, um, vocês podem instalar este jogo, a vontade, é muito bacana, pronto, 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 Apple, Apple Pen, Penapple Pen, Apple Pen, Apple Pen, Apple Pen, Não acredito, ai, não acredito, ai, pum, sim, fogo, ai, meu, só que isto às vezes irrita, porque isto parece ser tão fácil, mas tão fácil, mas depois é difícil, fogo, ai, meu, agora estou a jogar mal, estou a jogar mal, pronto, pen, pen, Apple, Apple Pen, pronto, Ixi, está bem rápido, eu não acredito, Apple Pen, está bem rápido, eu não acredito, Apple Pen, pessoal, isto tem som, só que ainda não tenho meios para gravar o som, ok, por isso peço desculpa, vai, ai, 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 ah, 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 ok, e agora peraí ganhei uma conquista 15 coins e agora as coins chegam por aqui pessoal vou tirar oh nós podemos comprar coisas ah vou comprar outro em todos quando tiver dinheiro suficiente eu prefiro jogar o clássico pronto olha se não anda para trás pronto já não acho o clássico mais bonito as em ah intuitively e 2018 e Um beijinho, outro bebê. Um beijinho... Um beijinho... Um beijinho, um beijinho. Um beijinho do queijinho, Vou sair aqui. Pronto. Aqui. Isso mesmo. Collect these corners from fruit. Ok. Nós temos que coletar as moedas. Talvez aquelas frutas tenham tipo um colar. Estas por exemplo. Nós temos acho que é 10 tirar 10 moedas destas frutas. Pronto. Acho que já tirámos algumas. Olha só falta 3. Quando acabar esta missão eu vou acabar o vídeo. Eu vou fazer mais vezes disto. Pessoal. Se vocês querem Deixem aí o like. Por favor. Oh. Pen Pineapple. Será que vou bater o record? Uh. Uh. Afagã. Ok. É só mais uma fruta destas de moedas. Esta. Pau. Pronto. Já com outra missão. Pronto. Pen Pineapple. Apple Pen. Pronto. Vai. 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 Vai e... Pau. 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 Pa. Para deixar deste vídeo, foi curto, só uns 5 minutos. E aí já posso comprar outra coisa. Progresso, enfim, algo. Agora, espera, vamos comprar a última toda, deixa eu ver como é que é. Não, o que é isso? Oh, ventala! Mas pessoal, para deixar deste vídeo, esqueçam de comentar, like favorito, subscrevam e... E aí